Vocês pediram? Então vamos falar sobre o Strip Silence. Opa, e aí, tudo bem? No vídeo que eu falo sobre vazamentos, que você pode conferir aqui no card, eu falei sobre o Strip Silence para limpar bumbo e tal, de uma forma automática e bem rapidinha. E eu vou mostrar esse processo dentro do Cubase, do Protus e do Ripper. Vamos lá? Então estamos aqui com uma bateria sem limpar, dá para perceber bastante vazamento aqui no bumbo, né? Ó, isso aqui, o vazamento da caixa e tudo mais. E no Cubase o Strip Silence se chama Detect Silence e fica aqui no menu Áudio, Advanced, cadê? Aqui, e Detect Silence. Eu uso muito e pus até um atalhozinho para ele personalizado. Então vamos lá, aqui é a janela de configuração. Aqui é o Threshold que você configura, né? Se é para pegar muito ou pouco, você pode dar um zoom, né? Ó lá, aqui, esses vazamentos aqui são vazamentos de caixa, justamente o que eu não quero. Se eu desço muito o Threshold, ó, eu vou pegar os vazamentos de caixa junto, né? Então, ó, aqui tá numa configuração boa. Aqui eu configuro quanto tempo eu quero que ele permaneça aberto e quanto tempo para fechar depois dessa linha aqui. Quer ver? Deixa eu fazer um negócio aqui. que eu costumo fazer bastante também, eu corto um trecho para eu ter uma visualização melhor, né? Então, ó, agora eu consigo ter um zoom melhor do que tá acontecendo. Então, por exemplo, deixa eu aumentar bastante para a gente ver, ó. Ele vai permanecer 101 milissegundos aberto e não é o que eu quero. Então, eu costumo deixar valores bem baixos, ó, 20 eu acho que tá bom. Ó, e aqui é o mínimo de tempo fechado. Eu costumo deixar 30, 20, 30 por aí, no máximo 50. E aqui o pré-roll, quantos milissegundos antes que eu quero que ele pegue a partir da detecção, né? Então, vamos pôr aqui 20 para vocês entenderem. Ele vai pegar 20 milissegundos antes também, não é o que eu quero. Então, eu costumo deixar bem pertinho e post-roll também. Quanto tempo depois? Eu acho que essas configurações estão boas. Eu vou cancelar aqui e voltar o corte que eu fiz, ó, para eu selecionar o bumbo todo, né? E aí, agora sim, porque, ó, senão eu não consigo ter um zoom bom também, né? E por isso que eu faço essa técnica. Aí, eu volto e pronto. Agora, eu tô com o bumbo todo selecionado e vou processar. Ó, maravilha, maravilha. Aí, o que que eu faço agora? Eu faço um fade-out e um fade-in. Pronto. Escuto com a bateria toda e com o solido. Agora, vamos ver no Pro Tools. Estamos aqui com o bumbo já importado. Vamos no menu Edit, Strip Silence ou Command U, que é o atalho D. Ó, e é... opa. Tô acostumada com outro zoom. Aqui, tem que ser aqui no teclado. Beleza. Ó, e aqui, o Threshold é o mesmo esquema que eu acabei de mostrar, né? Então, eu tô abaixando o Threshold, ele vai pegando menos coisa, ó. Quando tá aqui... Ó, ele tá detectando muito, muito ruído ainda, né? Então, ó, agora, tá bem bom, ó. Tentar diminuir um pouquinho aqui. Só tem que tomar cuidado pro... Pros bumbos mais fracos não sumirem junto, né? Mas, ó, aqui eu acho que essa configuração tá boa também, ó. Pegou só bumbo. E pegou curtinho. Isso daqui eu posso, ó, aumentar ou diminuir, né? O tanto que eu quero que ele dure. Mas eu não gosto... Como é bumbo, né? Curtinho. Ó, isso aqui é o quanto que eu quero que ele corte. Então, eu posso pôr... Eu não consigo escrever? Poxa. Ó, vou pegar um pouquinho antes pra fazer o fade in. E um pouquinho depois... Acho que não precisa muito, não. Aqui tá bom, ó. Pra fazer o fade out. Beleza. Stripe. Aí, pronto. Ui! Aí você faz o... Feite. Estamos aqui com o bumbo todo limpinho, beleza? Vamos ver no Reaper agora. Então, aqui no Reaper, nós estamos com o mesmo bumbo importado. E vamos clicar com o botão direito, Item Processing e Dynamic Split Items. Ou a tecla D. Vai abrir essa janelinha aqui. E aqui, logo de cara, eu já habilito a função pra mostrar a linha do Threshold, né? Essa linha na horizontal aqui. Que eu acho que fica mais fácil pra regular. Então, assim, tudo que tá escuro, ele vai deletar. E a gente vai configurar pra deixar tudo certinho, pra remover só o que a gente quer. Então, pra remover silêncio, deixa essas duas opções marcadas sempre. Essa opção de Reduce Splits, o nome mesmo já fala, né? Pra reduzir a quantidade de cortes. Então, por exemplo, ele vai deixar 126 cortes. Ou vai deixar menos cortes, né? No nosso caso aqui, quando a gente quer limpar, deixa desabilitado, tá? E aqui no Minimum Slice Length, que significa o comprimento mínimo do corte, né? Você vai configurando o tanto que você quer. Por exemplo, o sulpo, ele já não pega mais, né? Então, aqui deu bom. Aqui é o mínimo, é o comprimento mínimo do silêncio, né? Dessa área cinza. Então, se eu quero uma área cinza grande, eu configuro aqui, ó. Então, é uma questão de ir testando o que que vai funcionar. Se eu quero uma área cinza grande, ó. Ele vai acabar deixando outros espaços em aberto aqui. E não é o que eu quero. Então, eu não faço questão de ter um comprimento mínimo pro silêncio. Aqui no Threshold, é configurar também, ó, a linha vertical, ó, a linha horizontal. Ajuda, né? A pegar só o que interessa. Ó, legal. E o Hysteresis é como se fosse um pente fino do gate, ó. Você vê que até abre uma segunda linha aqui na horizontal, né? E você tem que ir testando o que que fica melhor. Eu, na verdade, gostaria que ele terminasse mais ou menos aqui, né? Mas não tô achando uma maneira de regular ele certinho. Então, eu vou mexer aqui pra tentar regular ele melhor. Aí, ó. Agora, pegou um pouquinho aqui, eu prefiro assim. Aí, bem melhor. Ah, só que aqui tá pegando mais, ó. Eu posso deixar assim e posso usar o Trailing Pad pra cortar um pouquinho depois, sabe? Pra aumentar um pouquinho isso aqui ainda. Aqui no Leading Pad e no Trailing Pad, é... É quanto ele vai cortar antes e quanto vai cortar depois, né? Então, eu posso até jogar mais aqui, ó. 50, eu acho que 10... Deixa eu ver. 10 milissegundos tá bom. Que aí vai cortar antes do... Vai pegar bem mais ou menos por aqui. E eu deixei habilitado o Fade Pad, porque aí já faz o Fade In, o Fade Out. Já faz o serviço completo. Então, vou dar o Split. Aí, ó. Maravilha. Tá vendo? Então, não pegou o ataque. Se bem que o Fade In pegou um pouquinho, mas de boa. Então, tem um pouquinho pra trás. Eu já tenho o Fade In, tem o Fade Out. E é isso. O nosso bumbum está limpo. Essa ferramenta facilita muito a minha vida. Eu uso ela sempre e espero que possa facilitar a sua a partir de agora também. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.